Música Segunda Coríntios, capítulo 6, versículos 4 ao 10, diz assim Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo Amém? Podem sentar, em nome de Jesus As qualidades do verdadeiro ministro de Deus Quando falamos de ministro, a Bíblia, quando ela fala de ministro, no Novo Testamento Nós entendemos que a palavra original é diácono Ministério é diaconia Ou seja, toda vez que a Bíblia fala de um ministro, ela está falando de alguém que serve Diácono é aquele que serve A Bíblia mostra claramente para todo crente que todo crente é um servo Não existe uma hierarquia piramidal dentro da igreja onde o pastor esteja no topo da pirâmide Se é o caso, então a pirâmide deve ser invertida e o pastor deve estar na base Ele deve ser o primeiro a servir Ele deve ser o exemplo de servo, o exemplo de serviço para a igreja, para todo crente A Bíblia mostra que ministério e diaconia é a mesma coisa As pessoas enchem o peito para falar Sou ministro do Senhor Mas você é ministro do seu irmão? Porque para servir ao nosso Deus é necessário servir ao nosso irmão E essas qualidades, elas devem existir em nós Elas devem ser encontradas em cada um de nós como servo do Senhor E aquele que se diz ministro da palavra Ele está se dizendo, eu sou um servo transmissor da palavra Eu sou aquele que serve a igreja com a mensagem de Deus E essas qualidades, elas estão aqui como nós acabamos de ler Em nada se parece com muito do que vemos em nosso dia Em nossos dias, do que é de fato ser um ministro de Deus O apóstolo Paulo parece que tinha uma grande preocupação Para que o ministério não fosse calunhado Olha o que ele diz no versículo 3 Ele diz assim, nós começamos do 4 Mas ele diz assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma Para que o ministério não seja censurado Paulo tinha uma preocupação em que o reino de Deus não fosse censurado Ou seja, no grego ia dizer encontrado com defeito Com alguma coisa defeituosa que alguém pudesse apontar o dedo E Paulo então diz que não podemos ou não daremos nenhum motivo de escândalo A palavra escândalo no grego é pedra de tropeço Nós não serviremos de pedra de tropeço para ninguém A fim de que o evangelho ou ministério ou serviço de Deus não seja censurado Isto é, não seja encontrado com defeito Então ele vem agora com uma lista que esboça exatamente o que devemos ser como ministros de Deus Para que não haja o tropeço Para que não haja nenhuma pedra para aquele que está se aproximando do evangelho Uma lista que representa aquilo que de fato se recomenda a um ministro de Deus Então vamos a essa lista para nós entendermos que muitos ministros de hoje Não se enquadram positivamente dentro deste perfil E isto constitui uma distância significativa entre a representação feita pelos apóstolos e por Jesus E também o que nós vemos pelos ministros de hoje em dia Que inclusive se dão o nome de, o título de apóstolos Muitos deles tem um aqui no norte Infelizmente é da nossa região Lá de Manaus A primeira letra do nome dele é René Terra Nova Ele fala que agora ele é patriarca Porque ele não pode mais ser apóstolo Apóstolo é muito pouco Já tem muita apóstola no Brasil Agora ele quer ser diferente O patriarca Eu sou maior que os apóstolos E consagrou a mãe dele A mãe do útero sagrado Porque gerou ele Sério? Consagrou a mãe dele A mulher do útero sagrado Então para você ver Como que estas pessoas são em nossos dias E o que Paulo acabou de falar aqui que nós lemos Nada a ver Nós vamos aqui para o nosso sermão Primeiro lugar A qualidade será ministerial Nos termos da persistência Vamos lá Versículos 4 e 5 Voltando ao nosso texto lido O apóstolo Paulo Ele vai dizer que Ele se recomenda com firmeza Ele diz assim Em tudo recomendamos a nós mesmos Como ministros de Deus Ele está aqui Ele vai falar algumas Alguma lista De qualidades que mostram firmeza Diante de situações adversas Mas ele primeiro diz Antes Ao invés de manter Ou de colocar tropeço Para as pessoas no reino de Deus Pelo contrário Nós vamos nos recomendar A nós mesmos Parece a audácia do apóstolo Paulo Parece que ele está se vangloriando De alguma coisa Mas não é É a grande realidade Que o apóstolo Paulo vivia E o apóstolo Paulo vivia Todas estas realidades Que nós vamos elencar E falar dela aqui agora Então ele diz Primeiro lugar É O apóstolo Paulo Está falando De uma lista De persistência Olha só Versículos 4 e 5 Na muita paciência Nas aflições Nas privações Nas angústias Nos açoites Nas prisões Nos tumultos Nos trabalhos Nas vigílias E nos jejuns Você viu quanta coisa Que Paulo diz aqui Ele diz Estas coisas São as coisas Pelas quais Nós Apóstolos Verdadeiros Nos recomendamos A vocês Paulo está dizendo Olhem para nós E vejam estas coisas E vocês Vão dizer Se nós estamos Ou não Qualificados Para sermos Ministros de Deus Diante de vocês Que responsabilidade Irmãos Estas qualidades De Paulo Mostram firmeza Diante de situações Adversas E é claro Que nem é necessário Dizer que hoje Muitos ministros Estão desqualificados Excluídos Diante desta primeira Classe de exigência Que é A qualidade Ministerial Na persistência Cristã Paulo diz Que isso é Indispensável Para o ministro Isto é algo Que o pastor Deve ter consigo Mas vai nas igrejas Hoje E você Por aí Ouve falar O contrário Dessas exigências Deixe-me Só ler Algumas delas Aqui E repetir Para vocês Você já viu Algum pastor Pregar Que você Deve realmente Ser paciente Nas aflições Nas privações Nas angústias Eles dizem Que você nem pode Ter angústia Eles dizem Que você nem pode Ter privações Você já viu Algum pastor Dizer Irmãos Tenha paciência Nos açoites Já viu isso Porque açoite Aqui no Brasil É figurado É figura de linguagem Ele não acontece Literalmente Como está acontecendo Com os nossos irmãos No Oriente Médio Os nossos irmãos Estão sofrendo Isto aqui Prisões Tumultos Paulo sofreu Tudo isto Irmãos Toda cidade Que o apóstolo Paulo ia Ele ia para a sinagoga Pregar primeiro Para os judeus Provando no antigo testamento Que Jesus era o messias O que os judeus faziam Eles não tinham como Argumentar contra Paulo Porque estava provando Dentro da bíblia deles Eles iam lá Juntavam um grupinho E batiam em Paulo Por isso Paulo está dizendo Ele está falando Açoites Prisões Tumultos Os judeus Quando Paulo esteve pregando Em Tessalônica Estamos pregando na sede Sobre Tessalonicense Já disse para os irmãos Os judeus fizeram Tumulto Tumulto Porque não conseguiam Responder Os argumentos de Paulo Contrataram os homens Bagunceiros do mercado E estes homens vieram Para fazer tumulto Dentro da sinagoga E baterem em Paulo E estes homens Os irmãos que haviam convertido Tiraram Paulo de lá Para a casa de Jason Então eles entraram Dentro da casa de Jason Arrastaram o dono da casa Para fora Na base da pancada Na base do tumulto E levaram perante As autoridades Para ser julgado Paulo está falando De experiência própria Qual o apóstolo Desse de hoje Do nosso Brasil Que apanhou um dia Por causa de Jesus Qual deles apanhou Qual deles tomou açoite Qual deles Esteve envolvido Em tumulto Porque pregava a verdade Pode ter dado tumulto Por causa das bagunças Deles Igual me mandaram um vídeo Que eu não gosto De ver essas bobeiras Mas mandaram o vídeo E o Sef Aquiva Saindo Na pancada Com o outro cara Que ele chamou Para pregar E depois não quis mais Que o cara pregasse E o cara falou Mas não é assim não Você me chamou Para pregar E depois desfaz o convite Agora nós vamos resolver Isso na pancada E a câmera de segurança Do prédio Filmou os dois Caindo, rolando no chão Os pregadores Que o povo gosta Que está aí Todo mundo ouvindo Ai que legal O cara sabe hebraico Daí Judeu também sabe Você vai acreditar em judeu? Portanto queridos Paulo está falando De experiências As pessoas hoje É o contrário Elas pregam o contrário Destas experiências Que Paulo está falando Por quê? Porque estamos Cercados de pessoas Que têm comichão Nos ouvidos Segundo Timóteo 4.3 O apóstolo Paulo diz isso Pessoas que têm comichão Coceira nos ouvidos Eles mesmos Amontou para si Mestres e pregadores Segundo as suas próprias cobiças Segundo os seus próprios desejos Eles amontou Pregadores Que querem Que pregam O que eles querem ouvir Já viu aquelas igrejas Que dizem assim Não, esse pastor Não está pregando O que eu quero ouvir Vamos fazer uma reunião Vamos tirar ele Vamos colocar um outro E aí liga para a convenção Liga para não sei o que E vem aquela A turma da chefia Conversa com o pastor Meu irmão Que tal você parar de pregar Sobre inferno Sobre pecado Essas coisas a igreja não gosta Melhor você falar aí O que o povo quer Para você ficar na igreja E aí muitos pastores Não, por causa do salário Eu vou ficar Vou parar de pregar as verdades Está acontecendo muito isso Queridos Qual pastor você ouve hoje Falar de ações De prisões De tumultos De trabalhos De vigília De jejum De coisas que realmente E Paulo não está falando aqui De coisas Ai eu fiz um jejum Não é isso não Ele está falando de momentos De privação do alimento físico E agora ele está aqui Totalmente Convicto De que pode Se recomendar Perante a igreja Então queridos Então queridos Para você se avaliar Pense Como você reagiria Ou tem reagido Diante dos momentos De prova Que você tem A começar por estas pequenas Que você passa atualmente Que nem se comparam Com estas Que nós acabamos de ler aqui Que o apóstolo Paulo escreveu Faltou carne Faltou carne em casa Já briga com a mulher Com o filho Com todo mundo Porque não tem carne E Paulo está falando De jejum aqui Aí eles dizem assim Mas é outro contexto Né pastor Mas nós estamos falando De ministros Né irmãos Nós estamos falando De ministros Segundo Qualidades ministeriais Nos termos Do fruto do espírito Primeiro Os termos Da perseverança Da persistência Agora vamos falar Do fruto do espírito Está no versículo 6 e 7 Ao contrário Versículo 6 Somente diz Na pureza No saber Na longanimidade Na bondade No espírito santo E no amor não fingido Está aqui Paulo agora Passa do âmbito físico Para o âmbito espiritual No âmbito físico Ele estava sofrendo Perseguições Prisões Tumultos Um monte de coisa Passando fome Sendo privado das coisas E estava indo preso Agora ele passa Para o âmbito espiritual Ele fala Eu me recomendo Eu Silas Os apóstolos que estão comigo Que viajam comigo Timóteo Nós nos recomendamos A vocês Coríntios Nós nos recomendamos Porque as coisas Que acontecem conosco Não acontece com todo mundo Não E nós nos recomendamos Como ministros de Deus Nós sofremos Estas coisas Prisões Perseguições Açoites Tumultos Essas coisas aí Mas agora também Nos recomendamos Por outra coisa Nos recomendamos Também Pelo fruto Porque aqui Aqui na minha igreja Nós vamos seguir Nós vamos seguir o exemplo Dos nossos irmãos Mas morrer por amor A Cristo Tinha irmão na igreja Que dizia assim Não Eu quero logo morrer Por Cristo aí Para meu nome Ficar lá também Não era por amor Mas por uma fama Póstuma Imagina isso irmão Fama póstuma Você ser famoso Depois que morreu Era isso que eles queriam E os bispos começaram A perceber Aquilo que Paulo diz Em 1 Coríntios 13 Ele diz Ainda que eu desse O meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará Não é o fato De você ser um mártir Que torna você salvo Tem que ter amor Tem que ter o fruto Do espírito E é isso que Paulo Vai dizer agora Versículo 6 Ele passa do âmbito físico Para o espiritual Mostrando por que Que os verdadeiros Ministros suportam Os momentos de tormenta Em sua vida Você sabe por que Eles suportam? Porque eles Têm alguma coisa Dentro de si Que os faz conseguir E isto é O fruto do espírito Primeiro Paulo diz Versículo 6 Pureza A pureza fala Da incontaminação Fala da santidade Da vida do homem Do ministro de Deus Impecabilidade? Não 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 cremos Na doutrina Metodista Da doutrina Wesleyana Da santidade Concluída Não cremos Isso foi um ensino Wesleyano Que ele mesmo Ensinou desde o século XVII E foi inclusive Século XVIII Foi inclusive Combatido Pelo seu companheiro De pregação George Whitefield E por outros pregadores Da sua época Mas até Onde eu sei Até esses dias A igreja metodista Ainda aceita Este ensino Da santidade plena Que você pode Atingir o grau pleno Da santidade Aqui na terra Sendo Sendo No seguinte caso A impecabilidade Você não peca mais Não cremos nisso Nós sabemos que há Sim Pecado Porém Santidade Fala de separação Incontaminação Estamos nos afastando Estamos nos distanciando Cada vez mais Do mundo do pecado Para o serviço de Deus Para fazer a vontade de Deus É isso É isso A primeira coisa Paulo diz Que ele chama De fruto do Espírito Segundo Saber Olha o que ele diz No 6 Amém irmãos Vocês estão de olho Na Bíblia aí Ou está de olho Aqui no João Olha para a Bíblia aí Verso 6 Está escrito Na pureza No saber O apóstolo Paulo Quando fala do saber Ele está falando Do conhecimento Da ciência Busca do entendimento Da palavra de Deus Aqui não se trata Daquele conhecimento Do sentido hebraico Que é conhecimento De relação íntima não Porque Paulo usa Outra palavra aqui A palavra Do saber A ciência A gnose É o conhecimento Da busca Pela palavra de Deus Pela revelação Que Deus já deixou Na escritura Para que a tua mente Seja cada vez Mais iluminada Para que você tenha O que transmitir Para a igreja do Senhor Ministro da palavra de Deus Seja o pastor Elieze Sejam os presbíteros Da igreja Seja o pastor Cleilson Ou qualquer outro Que pregue a palavra de Deus Que ministra a palavra de Deus Você precisa Buscar o saber Terceiro ele fala Longanimidade A palavra Longânimo É só dividir no meio Longo Ânimo É uma pessoa Que tem um longo ânimo Longânimo Quer dizer Uma pessoa Que tem Uma longa Respiração Ou seja Uma pessoa Paciente Alguém te provoca A ira Você faz isso aqui Você respira Respira longamente Será que somos assim? Peraí Não vou deixar barato Ainda mais Foi a mulher A mulher Quer me desafiar Não Minha filha Tira Tira seu cavalinho Da chuva Não é isso? Paulo está dizendo Não O ministro Ele é o que? Longo Ânimo Longânimo Paciente Ele respira Teve uma irmã Que falou Para outra Irmã Eu tenho um remédio Para a sua ira Você é muito irada Eu tenho um remédio Que é a água benta Misericórdia Eu não sou Da igreja católica Mas é a água benta De crente Pode beber Pode Só o seguinte Você só não engole ela Quando teu marido Te fizer raiva Te fizer raiva Você pega aquele copo De água benta E bota na boca E não engole E daí você fica ali Com ele na boca Aí ela pegou aquilo E fez Toda vez que o marido Enchia a paciência Ela ia lá no copo Água benta Que a irmã consagrou Cadê? Está aqui Botava lá E deixava a água na boca E falava Não pode engolir Não pode engolir Não pode engolir Não pode engolir Ficava um tempão Errava e passava Ela ia agora Agora pode engolir A questão é não reagir A água não dava Não dava como Não tinha como ela reagir Que a boca estava cheia d'água Ela não podia falar Era só isso Ela só respirava É o longo ânimo Não é a água que era benta É porque ninguém falava nada Então é assim que se reage Paulo está falando O ministro de Deus Ele é Paciente Terceiro Ele fala Quarto Pureza Primeiro Segundo Saber Terceiro A paciência E quarto A bondade Está escrito no verso 6 Ele fala da bondade O que é bondade? Bondade é a suavidade É a mansidão A mansidão Veja bem É o contrário da longanimidade Enquanto que a longanimidade Alguém te faz o mal E você não reage A bondade você devolve o bem É isto A bondade é que você é manso Você trata a pessoa com bondade Depois ele fala do Espírito Santo O Espírito Santo está aqui colocado A terceira pessoa da trindade No meio destas características Do fruto do Espírito Porque o fruto procede dele E em segundo lugar Porque o crente Ministro de Deus Que tem o fruto do Espírito Ele é guiado pelo Espírito Santo E não por seus sentimentos Ou por seus pensamentos E aqui está Ele diz Espírito Santo Por que o Espírito Santo está aqui? Porque Paulo está querendo dizer o seguinte Não a mim Não a mim Sim ao Espírito de Deus Sexto Amor não fingido Ou seja Amar sem hipocrisia Este é O fruto máximo Do cristão Observe por exemplo 1 Coríntios capítulo 12 13 e 14 Os três capítulos No capítulo 12 Paulo coloca uma lista de dons Temos nove No capítulo 14 Ele escolhe dois dons Para comentar sobre eles O dom de línguas E o de profecia Embora ele cita outros ali Mas a maior parte do comentário É sobre estes dois dons Línguas e profecia no capítulo 14 Mas e o 13? O 13 fala do que? O 13 fala do amor Amor não é dom Amor é fruto Paulo está querendo dizer Que se você tem dons Mas não tem fruto Então de nada adianta De nada serve Este é o sanduíche de Paulo Dons de um lado Dons de outro E no meio O amor No meio O amor E o amor é isto Amor não é o eros Não é o filos É o agape É o amor Incondicional É o amor que não espera Nada em troca É o amor que toma iniciativa Para fazer aquilo Que está descrito No capítulo 13 De 1 Coríntios E é o que Paulo coloca Aqui também Na segunda carta Ele diz Nós recomendamos A nós mesmos Diante de vocês Através Do amor Não fingido Nós amamos vocês Coríntios E é com amor Sincero Povinho difícil De amar Eram os Coríntios Os Coríntios Foram a pior igreja Do primeiro século E Paulo diz Que amava eles Com sinceridade Eu já pastorei Uma igreja Muito difícil E não é fácil Amar Veja Não é fácil Amar uma pessoa Uma pessoa Difícil Não é fácil Amar Imagina uma igreja Difícil Portanto Igreja do Embratel Digo agora Para vocês Amém Amém Não Estou falando Para vocês Irmãos do Embratel Tragam Alegria Para o pastor Na obediência Submissão E no trabalho Como é que eu vou Fazer isto Trazer alegria Para o pastor Irmãos Nada mais Do que cumprir O seu papel Como igreja Os crentes Foram chamados Para o trabalho Do reino de Deus Cada um tem o seu dom Tem o seu talento Obedeçam ao Senhor Submetam ao seu líder E trabalhem No reino de Deus Não tem maior alegria Para um pastor Do que isso Sabe qual a maior tristeza Do pastor É olhar para a igreja Num culto como esse E ele sabe Quem é que não veio Ele sabe Quem é que não está Essa é uma das maiores Tristezas Ele já começa O que aconteceu com o irmão? O irmão está com raiva de mim? O irmão está com raiva de outro? O irmão está com problema na família? O irmão está com doença? O irmão viajou? Ele começa a se preocupar Tem hora que ele não consegue Cultuar Cultuar Porque ele vê A ausência De um irmão Isso é uma coisa simples E as pessoas Não consideram isso não Alguém já disse para mim Eu falto mesmo Ninguém sente minha falta Não é assim Portanto o apóstolo Paulo Está dizendo De um amor não fingido De um amor não fingido Terceiro lugar As qualidades ministeriais No termo de batalha espiritual Primeiro Foram as qualidades Da persistência Segundo As qualidades Do fruto do espírito E agora As qualidades Da batalha espiritual Veja como é Um ministro Na sua guerra espiritual Versículo 7 E o versículo 8 Ele diz Primeiro Na palavra da verdade Primeira arma Da batalha espiritual É a palavra da verdade O ministro de Deus Prega a verdade Baseado na palavra Eu já vi muito pregador Falar a verdade Mas não tem base bíblica Ele fala a verdade Mas é uma verdade filosófica Ele vira o olhinho De lado assim Né Fala uma verdade Filosófica A igreja Oh Que sabedoria Às vezes É verdade Mas o crente Tem que começar A peneirar Para saber Se aquela verdade Resiste As temperaturas Altíssimas E quando não passa Pelo critério Da bíblia Ela não resiste A bíblia Ela passa Por qualquer temperatura Por qualquer critério Ela sai do outro lado Cada vez mais pura Cada vez mais brilhante Porque é A palavra De Deus E a palavra De Deus Ela é mais pura Do que o ouro Diz a palavra lá No salmo 19 Portanto Essa é a primeira arma Do ministro Ele fala Da palavra Ele fala Da verdade Baseado Na palavra E Paulo Está dizendo Que nisso Ele também Se recomendava Para os irmãos Em outras palavras Paulo está dizendo Me mostra um dia Que eu não falei Dentro da palavra Outra Ele diz ainda No versículo 7 Além da palavra Verdade Ele diz No poder de Deus O poder de Deus Ser forte em Deus Ter ousadia no Senhor Manifestação do poder E da graça de Deus Sobre a vida do ministro O que acontece Muito hoje Em nossos dias São ministros Que querem poder Mas não querem palavra E outros querem palavra E não querem poder O apóstolo Paulo Coloca ambas as coisas Em um equilíbrio Ministerial Para a vida do pastor Todo pastor Deveria ser Para se recomendar A igreja Um pastor cheio Da verdade da palavra E um pastor cheio Do poder de Deus Nós não cremos Nos dons Ficamos só Com a palavra Os cessacionistas Não vou nem falar O nome das igrejas Aí tem os outros Eita lá Nós cremos É no poder Negócio de Bíblia Não é com a gente Não Glória Errado Não vou nem falar As igrejas Errado também A Bíblia diz Que você Apóstolo Paulo Está colocando aqui Irmãos Na palavra da verdade Segundo No poder de Deus É o crente Cheio de conhecimento E cheio do poder É um crente Que demônio Não lhe resiste É um crente Que anda no poder E na graça Na unção de Deus Mas vai falar com ele De teologia Ele sabe tudo Ou quase tudo Ninguém vai saber Mas ele sabe muito Porque é um homem Cheio da unção Do conhecimento Olha lá em cima Não sei Na pureza No saber Ele buscou o saber E é cheio do poder Demônio Debater Teologia Não endemoniado Lá Ele sabe Se ele quiser Manifesta lá Teve uma vez Fui expulsar um demônio lá E aí Perguntei para ele Assim Qual que é seu nome Ele falou Você não é pastor Você tem que saber Aí eu falei para ele Eu sou pastor Não sou pai de santo E um dia Todo mundo saiu Para fora O pastor Zoou o demônio E daí Eu não posso zoar É a Deus O demônio Eu falei para ele Eu sou pastor Não sou pai de santo E aí todo mundo Saiu rindo para lá Outro rindo para cá Todo mundo com medo Do demônio ver ele rindo Tampando a boca Saindo de lado Mas será que o demônio Não estava vendo Todo mundo rindo Ele podia virar Na boca daquela menina E falar assim O que é que vocês estão rindo Aí pronto Todo mundo caía Era no chão duro Num medo desse Num medo desse Você vai sair agora Em nome de Jesus Liberta Para a glória de Deus Poder de Deus E outra coisa Olha o que Paulo está dizendo aqui Ele diz mais Na Na pureza No set Na palavra da verdade No poder de Deus E diz mais Pelas armas As armas da justiça Tanto da direita Tanto da direita Quanto da esquerda Na minha versão Fala as ofensivas E as defensivas O que é isto As da direita Era uma espada E da esquerda O escudo E aqui já veio assim E aqui já veio interpretado Nesta versão já veio interpretado Traduzido foi nessa Que colocou Tanto da direita Quanto da esquerda Isso significa que Isso significa que o ministro de Deus Ele combate através de instrumentos de justiça E os instrumentos de justiça são A palavra de Deus E a oração Ele compreende essas duas coisas A direita é a espada do espírito E a esquerda o escudo da fé Saber quando você deve atacar E quando você deve defender O pastor Ele tem essas duas qualidades Ele é um bom guerreiro Que ataca com a espada do espírito Os lobos Os devoradores E ele defende A igreja do engano O ministro também tem que estar preparado Para os momentos de glória E de desonra Olha ainda no versículo 8 Ele diz Por honra e por desonra Isso quer dizer o que? Qualidades no termo de reputação É o quarto ponto E nós vamos encerrar Primeiro falamos As qualidades No aspecto De persistência Segundo Qualidades No aspecto Do fruto do espírito Terceiro Qualidades No aspecto Da guerra espiritual E agora Qualidades No aspecto De reputação Veja o versículo 8 Diz Por honra E por desonra O que isto quer dizer? Ele tem que estar O ministro Preparado Para momentos de glória E momentos de E momentos Inglórios Para o seu ministério Ele tem que estar preparado Também Como diz aqui no 8 Para a infâmia E para a boa fama O ministro Não deve se importar Com o que as pessoas Dizem a seu respeito Eles podem Trazer infâmia Para a vida Do pastor Isso não interessa As pessoas Estão falando Quando eu cheguei Aqui em Vileno Em 2005 Um monte de pastor Me procurou Para infamar Um pastor Que tinha acontecido Uma coisa com ele E eles esperavam De mim Que desse o aval Para essa infâmia O pastor Exercia O seu Trabalho Secular Como policial E numa das Trocas de tiro Com o bandido Ele acertou A perna Do bandido Só que acertou A veia femoral E essa veia femoral É da grossura De um dedo E ela vaza sangue E em dois minutos A pessoa morre Se não for Socorrida Se alguém não chegar É estancar Deu uma apertada Naquela veia E segurar De onde está vazando O sangue E ele era pastor Não pastor assim Ele tomava conta De uma igreja E era polícia Aí todo mundo Cheguei aqui Pastor novato Novo não Porque eu já era velho Igual o João na época Pastor novo Veio de Belo Horizonte Não sei o que Ele tem uma palavra Sobre isso Um monte de pastor Vem me perguntar Ele é assassino? Eu falei não Vieram com infâmia? Não Ele tem autoridade De Deus Para exercer A sua função E na sua função Dentro da lei Ele tirar a vida De alguém Isso não é assassinato Diante de Deus Não é Ele tem Como Lutero dizia O estado É a mão esquerda De Deus Esse pastor Ele tem as duas mãos De Deus Do lado direito A igreja E do lado esquerdo O estado Ele trabalha Para os dois Está autorizado Por Deus Pronto Naquele dia Eu já perdi Uns Uns cinco amigos Que eu nem tinha ainda Tinha acabado de chegar Eu não tinha amigo nenhum Mas Dos dez Cinco Eu já Nunca mais Então Você não pode aceitar Infâmia Para Ou contra O pastor E outra coisa Quando ele diz aqui Das suas qualidades De reputação Ele fala outra coisa Ele diz Tido como enganador Mas sendo verdadeiro Como enganador E sendo verdadeiro Final do verso 8 O que é isto? Muitas vezes É irônico É irônico Que os pastores Enganadores Hoje São tidos como verdadeiros Isso é irônico Os caras pregam As maiores mentiras E o povo aceita Como maiores verdades E quando você prega A verdade Você é tido Como mentiroso E Paulo passou por isso Ele está falando Mais Verso 9 Como desconhecidos E entretanto Bem conhecidos O que é isto? Pastor não busca fama Pastor não busca Ser conhecido Na terra Ele é conhecido No céu Pastor não busca fama Ah pastor Se você gravar Se você fizer Não sei o que Vai Não Alguns Deus deu Deus chamou Por exemplo No século XIX Espurjam para isso Um cara famoso Pregava no domingo Na segunda-feira A mensagem dele Ele já tinha telégrafo Para os Estados Unidos Todo mundo já sabia Que ele tinha pregado Em Londres No dia de ontem Deus chamou Ele foi apelidado De o príncipe Dos pregadores Charles Espurjam Deus chamou muitos homens Para serem famosos Aqui no Brasil Nós temos pessoas Famosíssimas Reverendo Hernandes Dias Lopes É um homem famoso E pregador Honesto Da verdade Da palavra de Deus Nem todos Deus chamou para isto E Paulo não está Se importando com isto Paulo está dizendo Nós trabalhamos Como desconhecidos No entanto Nós somos bem conhecidos Onde que eram conhecidos? Quando entrou em Filipos Tinha um demônio Numa menina E esse demônio Disse na boca da menina Bem assim Estes homens São servos de Deus E nos anunciam O evangelho Paulo era conhecido Até pelos demônios Mesmo que os homens Não o conhecessem Levavam Paulo Diante Das autoridades Filipenses E as autoridades Filipenses Chicotearam Paulo com varas Com varas E depois de prendê-lo Paulo disse Para as autoridades Eu sou cidadão romano Eles ficaram quase Caíram de costas Como assim? Não é lícito Açoitaram Um cidadão romano E Paulo disse Pois eu sou Vocês me açoitaram Os caras ficaram com medo Nós vamos perder o emprego É perigoso Até sofrermos Uma pena dura Porque açoitamos Um cidadão romano Paulo não se importa Não Não vai acontecer Nada com vocês Não As pessoas não conheciam Paulo Mas os demônios Sabiam Quando os sacerdotes Os filhos de um sacerdote Chamado Seva Tentaram expulsar Um demônio De duas pessoas Que estavam ali Em duas pessoas Demoniadas E eles disseram Bem assim Sete filhos De um sacerdote Disseram assim Para o demônio Em nome de Jesus A quem Paulo prega Eu ordeno Saia E aí os demônios Disseram Olhar para ele assim Jesus eu conheço E Paulo também Mas e vocês Os demônios Os demônios Em atos 13 e 14 Quando ele foi perseguindo Dia que a bíblia Que a bíblia que a bíblia diz Lucas como médico Se contorcia Se contorcia toda Ela era mole Os ossos Eu sentia Que eles Estavam deslocados Do lugar Isso um fêmur Imagina o apóstolo Todo quebrado E os judeus Ainda arrastando Ele pelo chão Arrastando Ele todo quebrado Os pedaços de osso De Paulo Espalhados Dentro do corpo dele E os judeus Arrastando E jogaram Paulo na sarjeta E ficaram olhando Os judeus Que o apedrejaram Olhavam para Paulo Esperando uma respirada Para jogar mais pedra Eles falando Já morreu Deixaram Paulo lá E foram embora A bíblia diz Que Paulo se levantou Se levantou E foi Para a casa dos irmãos E no outro dia Já pegou viagem Para pregar o evangelho Em outra cidade Para apanhar de novo Você sabe o que é isso? É o crente de hoje Ai minha unha encravou Eu não vou na igreja não Ah meu querido Irmãos Me poupe Eu não vou falar muito Porque o tempo já foi Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É cada coisa Que você ouve Crente falar Porque é que não vai Ir na igreja Ninguém está te impedindo Ninguém está impedindo Paulo não podia nem entrar Na porta de uma cidade Ele ia Ninguém está impedindo O cara de vir na igreja Eu não vou Porque Eu machuquei Meu dedinho Pois é A bíblia diz Paulo diz né Olha aí Como se estivéssemos morrendo Ele está lembrando Do dia lá na galáxia E contudo E contudo Eis Olha eu vivo aqui Os judeus foram embora Ele olhou assim Com os olhos todo torto Cabeça quebrada Não tinha mais ninguém Vou levantar Todo quebrado E ele diz Como castigados Porém não mortos Eu sou disciplinado Deus põe o espinho Na minha carne Mas ele não me mata E mais Vamos passar né Dez Entristecidos Mas sempre alegres O que é isso irmãos? Paulo se entristecia Com muitas coisas Inclusive com muitas coisas Que ele conta Aqui mesmo Segundo Coríntio Depois tu lê o capítulo 11 Quando você chega em casa Tu lê Capítulo 11 Você vai ver O tanto de coisa Que entristecia Paulo Mas ele diz o que? Sempre alegre Quem tem Cristo é assim Ele pode estar triste Mas ele é alegre Ele pode estar com raiva Mas ele é alegre Ele pode estar sofrendo Mas ele é alegre Ele pode estar deprimido Mas ele é alegre A alegria dele Não depende da circunstância E sim de uma pessoa Se esta pessoa está com você Você é feliz Você é alegre Não importa a circunstância Em que você está Paulo diz isto Entristecido Mas sempre alegre Pobre Mas enriquecendo a muitos Paulo você tem dinheiro Não tem prata nem ouro Mas fica aqui 12 horas Me escutando pregar um sermão Foi assim que ele fez Em Atos 20 Em Trôde Ele estava lá e pregou O evangelho De 6 da tarde Até a meia noite E um jovem Que estava sentado na janela No terceiro andar Caiu Dormiu Ele ficou olhando para as velas As velas foram sumindo E a voz de Paulo Foi sumindo junto E ele despencou Despencou do alto E caiu lá fora Irmãos E morreu E Paulo só tinha Empregado 6 horas Só E Paulo falou assim Não vamos lá embaixo Vamos ressuscitar Que é preciso ouvir O final do sermão E Paulo foi Irmãos Com todo mundo Lucas apavorado Médico né Chegou lá E aí Lucas É está morto Aí Paulo Levanta aí E eu te ressuscitou Bora lá para dentro Agora senta na janela não Você vai sentar dentro Do cenáculo E você vai ouvir Meu restante do sermão Paulo pregou Até 6 da manhã 12 horas E o pastor está aqui Pregando 30 minutos Tem crente olhando para o relógio 30 minutos Está olhando para o relógio O outro faz Até quer mostrar o relógio Para mim É pastor Amanhã tem que trabalhar Ninguém queria ouvir Paulo então né É pastor Mas Paulo era Mas o cara dormiu Na pregação de Paulo Está vendo Então não tem essa Pois então Sou pobre Não tenho nada Mas eu enriqueço a muitos Enriqueço com a palavra Eu enriqueço com missões Com o evangelho Que eu prego E Paulo diz no fim Ele diz Nada tendo Mas possuindo tudo Tiraram tudo do homem Tiraram tudo do apóstolo Você não tem casa mais Você não pode nem constituir família Paulo olhou para as irmãs As irmãzinhas Que queriam casar com ele Eu acho que não tinha não A Joana fala Que ele era feio demais Um metro e meio Careca Narigudo Sobrancelha Que encontrava E as pernas tortas Imagina Parecia o Gargamel Desse jeito Quem já assistiu Os Smurf É Gargamel Ninguém queria casar Mas suponha Que tem uma irmã Que queria casar com o Paulo Ele olhar para ela Não dá não Minha filha Você não aguenta a barra não Eu não tenho nada Mas eu possuo tudo 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 Eu combati Timóteo O bom combate Eu completei a minha carreira Eu guardei minha fé E desde agora Timóteo O que está me reservada É a coroa da justiça Paulo nunca foi coroado aqui na terra Paulo nunca foi reconhecido aqui na terra Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo Ele diz Timóteo Ninguém compareceu na minha defesa Ninguém Todos me abandonaram Agora aqui na prisão Timóteo Só Lucas está comigo O médico Amado Todos me abandonaram Onde estavam os apóstolos Quando Paulo foi Julgado Onde estava Pedro Onde estava Tiago Onde estava João Cadê os homens que poderiam defendê-lo Conhecendo o ministério Profícuo de Paulo Ninguém compareceu E ele foi julgado Sentenciado à morte E ele falou Estou pronto Timóteo Estou pronto para ser derramado Como libação A oferta do vinho A oferta do azeite Meu sangue Será derramado Para honrar O meu sangue Sabe o que ele tinha? Que não estava com ele? Timóteo Quando você passar em Trode Lá naquela cidade Que eu preguei Que o menino caiu Eu ressustei Traz a minha capa Estou com frio Nessa masmorra Onde eu estou Timóteo Nesse calabouço Frio Gelado De lama Escuro Sem janela Sem nada Não deram roupa Para mim Traz a minha capa Aproveita Traz uns livros Que eu tenho lá também Na hora da morte O homem estava preocupado Com o saber Com o conhecimento Aqui estão as qualidades Persistência Fruto do espírito Batalha espiritual E a reputação Que Deus nos ajude A alcançá-las Todas elas Todas elas Estamos longe Muito longe Mas que ele nos ajude Para que Não aconteça O que ele falou No versículo 3 Não dando nós Nenhum motivo de escândalo Em coisa alguma Para que o ministério Não seja Censurado Paulo estava preocupado Com a reputação Do ministério Com a dele Ele nem ligava Eles estão me chamando De triste De pobre De um monte de coisa Eu não ligo não Estão me infamando Estão fazendo muita coisa Eu não ligo não Desde que o ministério Não seja Infamado Não tem problema Deixa eu falar Em outra ocasião Ele até disse Acho que foi na primeira carta Ele falou para os corinios Ninguém me julga Nem eu mesmo Porque quem me julga É o senhor Eu não tenho nada Que me acuse Mas também não vou ficar Confiando em minha consciência Porque quem me julga É o senhor Nem queridos Que Deus possa Vocês viram aí Será que Perguntar aqui Só para acabar aqui Vocês queriam ser pastoreados Por Paulo Vamos ficar em pé Eu não tenho nada